5 para 6, CYH223, Rádio Continental de Porto Alegre, 1120 KHz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no DIAO Continental, Cascaleo Time Número 1, 1975, Ano de Oceano, Ano do Som, Transistorizados de Cascaleo Time N.C. Anelli e Marco Aurélio, a Coordenação de Cascaleo Time de Hermes Aquino, o The King of the Jingle. A Coordenação de Cascaleo Time de Pepsi começa hoje, no dia 1º de 1975, com o Buckford, Tom Cartier.